As vezes eu acordo então com vontade de falar Me sinto masculino, chamo e eu não pude negar Desculpa amor, foi sem sentimento Perdoa amor, foi no calor do momento Foi ela que veio beijando a minha boca, meu bem A garota que veio tirando a minha roupa também As vezes eu acordo então com vontade de falar Me sinto masculino, chamo e eu não pude negar Desculpa amor, foi sem sentimento Perdoa amor, foi no calor do momento Foi ela que veio beijando a minha boca, meu bem A garota que veio tirando a minha roupa também Ah, namora comigo Esquece o passado Vem dançar Não, não me vem com essa história Errar é humano Mas não volta pra cá Ah, namora comigo Esquece o passado Vem dançar Não, não me vem com essa história Errar é humano Mas não volta pra cá Ah, namora comigo Não, não me vem com essa história Ah, namora comigo